Pessoal, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que me conhece, me chamo Daniel, nós vamos fazer aqui o vídeo-aula da John Deere, Raps Cavadeira, das vezes 10L, tá? Para você que acompanha o nosso canal, muito agradecido para você que também é nosso aluno, é interessante você realmente decorar e aprender tudo o que a gente vai falar aqui, ou seja, a Raps Cavadeira e a Coríntia do Fabricante são parecidos em questão de movimentações, então todos esses vídeos que eu apresento para você na sala de aula e esses que estão no vídeo aqui também, para você que está vendo, é de sua importância assistir todos eles. E assim, eu quero fazer o treinamento do próprio prato de hoje, seja, informação, atualização, treinamentos comuns para você, tá? Com apoio da RDV, dos treinamentos, de hoje, realizando esse trabalho. Então, a gente vai fazer o checklist, o clube de clube de clube de clube de clube, e vai fazer uma bola de presença meia de 60 graus. Então daqui ó, eu já vou verificar toda a estrutura do equipamento, cilindro, mangueira, aí o rei, o estado do pneu, a redireção, verifico tudo antes de eu realizar a operação, que é interessante isso. Apesar de não saber que a máquina tá nova, mas só pra realmente simular as conexões, tá, porque aqui dentro do local, você mesmo vai fazer a lubrificação e você vai ver onde precisa, tá. Aqui na volta do equipamento, pra ver se está tudo ok, pra tudo legal aí, tá bom. Então seja, esse lado, esse lado direito do operador, o tanque de combustível, tá. Também aqui ó, nós vamos ver o nível do óleo hidráulico, tá. Vou já abrir o capô aí pra você. Ou seja, eu fiz essa volta, vi que o equipamento tá legal, aí eu vou abrir o capô, tá. Ou seja, subo com três pontos de apoio, no caso aqui, eu tenho que destravar, né. Tem um apoio aqui também, mas como eu quero ver aqui ó, eu travo ela e vou pedir pro colega subir aqui pra gente mostrar. Então aqui, assim como outros equipamentos, líquido arrefecedor, né, reservatório de expansão, filtro de ar, questão dos filtros de combustíveis, óleo da transmissão, óleo do motor, ou seja, o equipamento tá novo, aí mesmo o tanque novo é interessante a gente olhar, então eu vou olhar aqui e mostrar pra você, assim como nos outros vídeos, né. Peguei a vareta, vi que tem óleo, né, como a gente já tá trabalhando nela, já tenho certeza disso, né. E coloco no lugar, tá bom. O filtro aqui ó, pra fazer o dreno, quando tem água do combustível, tá. E transmissão, também aqui ó, onde tem um sensor, perfeito. Ou seja, é isso. Você verificou que tá tudo ok, tá bom. Aí você fecha o capô, no caso dessa máquina, eu posso descer, descer, isso. Vou só parar, a questão aí. E bati, tá bom. Tá legal aí. Ou seja, aqui ó, como a gente citou, óleo hidráulico, a gente sabe que tá no nível, tá. Essa máquina aqui, ela tem um nivelador frontal também, como a gente viu, ela é cabinada. Nunca é interessante você entrar pelo lado da alavanca, da carregadeira, sempre do lado esquerdo do operador. Eu sei, eu verifiquei isso. Se é que tá tudo legal. Aqui também, a questão da trava do implemento. Você levanta, destrava aqui. É só ajeitar aqui. Você levanta, destrava, tira o pino e encaixa no cilindro. Show. Beleza? Então, subindo o equipamento. Sempre subir com os três pontos de apoio. O degrau dela aqui é bem confortável também. Ó, interessante lembrar aqui, ó. O próprio fabricante te dá uma tabela de manutenção de 10 horas a 250 horas. E fala que é pra você, né? E conforme o manual do fabricante, a cada 500 horas, 1.000 horas, 200... Perdão, 2.000 horas, né? E 3.000 horas. Ou seja, você tem que consultar o manual. 500 horas, 1.000 horas, 2.000 horas, 3.000 horas e 6.000 horas, tá bom? Ó, outro detalhe. É, vamos... Nós subimos corretamente, né? Mas eu vou mostrar pra você aonde é... A questão de movimentação desse equipamento, tá? Pego a chave. Ó, pego a chave. Certo? Já que eu vou operar... Coloco o cinto, né? Ou seja, do primeiro estágio. Certo? Vai fazer a leitura aqui do painel, essas simbologias... Nós aprendemos em sala de aula, tá? Vou ligar o ar aqui. Entra aí, putzinha. Cuidado aí, cabrinho. Ou seja... Esse painel, ele tem todas as informações de simbologia. Ah, Daniel, eu não entendo simbologia. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um vídeo só sobre simbologia. E na aula prática... Ou na aula teórica que você realmente pode fazer conosco, nós vamos também falar a respeito. Mas... A questão do lavador, limpa-no de parabéns, aí... Fisca alerta... Controle do ar-condicionado. Ó, freio de mão dessa máquina é no botão vermelho, ó. P, tá acionado. E eu desaciono, ó. Vai sumir. Nós vamos deixar acionado, tá? Tração dela. Perfeito? Ou seja... Esse é o painel aqui. Parte... Frontal. Aqui, ó... É responsável pela caçamba, tá? Ou seja... Se eu fazer a movimentação aqui pra trás, vai subir a caçamba lá. Mostra lá. Ó, subiu a caçamba, ok? Eu posso dar uma leve aceleradinha pra dar uma vazão rápido, né? Ou seja... Joguei pra trás, suspendo. Se eu jogar pra frente, vai baixar, ó. Certo? Vai baixar. Baixou. Bacana. Vou deixar nessa altura. Se eu jogar pro lado direito, ó. Vou jogar pro lado direito. Vai o quê? Abrir a caçamba. Certo? Caçamba, concha. Balde, né? Muita gente chama assim. E se eu jogar pro lado esquerdo, vai fechar, ó. Joga a caçamba aqui e mostra o quê? O implemento do lado esquerdo fechou a caçamba, perfeito? Então eu vou nivelar lá pra colocar no terreno, ó. O nivelador lá, tu consegue mostrar, ó? Eu sei que o nivelador tá legal lá, ó. Então eu sei que a caçamba tá bem nivelada. Aqui o reservatório do lavador de parabéns, aqui, ó. Certo? Perfeito. A reta escavadeira, na parte frontal dela, ela tem o quê? Ela tem um acelerador, certo? E dois freios, certo? O freio, eles podem ser separados. Separados. Ou você pode trabalhar juntos, tá? Questão aqui, ó. O bloqueio diferencial, pode ver que tem a simbologia lá do bloqueio diferencial, tá? É muito utilizada aí em questão de atoleiro, né? Mas teoricamente eu nunca utilizei, porque o próprio equipamento se puxa. Mas vamos se prender aqui na parte frontal. Daniel, como que eu faço pra mim andar com o equipamento? Eu solto o freio de mão, certo? Subiu aqui, ó. Certo? Levantei a caçamba, numa altura aí, máxima de 50 centímetros. Ou seja, como que eu faço pra mim andar? Subir aí 50 centímetros o implemento, ó. Né? Máximo de 50 centímetros. Desacionei o freio de mão. Coloco a alavanca aí de translação, né? Da transmissão pra frente, ó. Ela vai andar, ó. Certo? Aí eu apoio no freio, devagarzinho, aqui é uma simulação pra você ver. Certo? Ré. Jogo no neutro. E do ré, ó. Ela vai apitar. Geralmente eu olho no retrovisor, isso também eu olho pra trás, tá bom? E é como eu ando com o equipamento. Ah, Daniel, como eu troco de marcha. Essa máquina, da John Tira, a 310, ela não tem um câmbio. Ela é automática aqui, ó. Ela já tá na primeira. Você pode botar na segunda. E terceira. Só que detalhe, pra trabalho, primeira e segunda, tá? Pra trabalho, primeira e segunda. Terceira, já é pra deslocamento. Bacana? Então vamos continuar com ela aqui, na primeira. Seta de direção. Vai pra escalar, né? A gente não consegue ver aqui. Nessa que escalar, de um lado pro outro. Perfeito? E a barra da coluna de direção, ó. Essa O T aqui, ela vai liberar. Tranquilo? Então eu vou girar. Eu vou girar aqui. Ó. Aqui, ó. Ela vai pra trás. Aqui embaixo, pra trás. E aqui ela gira o equipamento. Girei, tá? Girei o equipamento. Ou seja, eu tô na parte de trás do equipamento, tá? É... Acelerador manual. Mostra aqui, ó. Acelerador manual. Acelerei. Acelerei, né? A quantidade que eu quero. Os dois estabilizadores. Eu posso baixar junto, ó. Você vê aqui, quando eu joguei pra frente, ele vai baixar. Toquei no chão, né? Só pra mim estabilizar, ó. Estabilizei a máquina. Coloquei ela reta. Interessante eu dar um toque também. Prontar, ó. Deu um toque. Ficou legal, tá? Ou seja, na parte da retro da máquina, toda vez que você for mexer, é interessante você tirar a trava de segurança da lança. Então, eu jogo a máquina pro meu lado, puxo aqui, ó, a trava de segurança e tiro ela. Bacana? Outro detalhe. Aqui eu vou mexer o implemento, mas eu vou colocar numa posição aqui legal. Essa máquina, da John Tire, ela é o quê? Ela é a esquerda com... A gente fala popularmente. Como assim, Daniel? O lado esquerdo é a lança, ó. Ou seja, se eu jogar pra frente, vai baixar a lança. Se eu jogar pro meu lado, que é pra trás, né? Ela vai levantar, certo? E se eu girar pro lado esquerdo, ela vai pro lado esquerdo. Se eu girar pro lado direito, ela vai pro lado direito, ó. Ou seja, cada alavanca tem quatro movimentos, tá? Então, minha direita, já é lá o braço, ó. Pode ver, ó. O braço. Se eu jogar pra frente, ela vai movimentar o braço. Se eu retornar, ela vai baixar o braço. Bacana. Deu pra pegar aí. Onde é a caçamba, Daniel? Aqui, ó. Se eu jogar pro meu lado direito, ela vai abrir a caçamba, a concha, a caçamba, né? E vai... Se eu jogar pro meu lado esquerdo, vai fechar. Ou seja, nós sabemos que a máquina, ela tem nomes técnicos. Por exemplo, muita gente chama de concha, é a caçamba. Sapatos, estabilizadores, tá bom? É... Não se prende muito com isso no momento, tá? Vamos ver, Daniel, como que eu faço pra mim fazer a movimentação? Eu estabilizei o equipamento já, ó. Baixo a lança. Já puxo o braço, tá? Coloco a caçamba em ponto de corte, mais ou menos aí, 70 graus, até o máximo 110. Aí eu vou fazer o quê? Puxo o meu... Como ela é esquerda, eu vou ter que puxar o braço. O braço é onde? O braço é no meu lado direito. Puxo direito, vai puxar o braço. Vou aliviando o esquerdo, ó. Ó. Aí eu faço a escavação. Ou seja, movimentos simultâneos, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Vou botar no ângulo bom aqui. Ah, deixa eu botar pra cá. Eu acho que dá pra ver melhor. Ou seja, jogo todo ele pra frente, tá? Baixo também a lança. Eu posso dizer pra você que é sentido o JCB também, né? Tá bom? Ou seja, puxo o lado direito, é o braço. Alivio o meu esquerdo, ó. Movimento simultâneo, ó. Aí eu vou fazer a escavação. Vamos dizer que caiu um buraco, né? Aí o que eu faço? Aí eu fecho a caçamba, ó. Fechei a caçamba, alivio a lança e vou escolher o lado que eu quero jogar o material. Tá bom? Aí eu consigo realizar a escavação. Eu vou recolher aqui o implemento. Essas informações foram realmente legal pra vocês, né? Eu vou travar ela, ó. Puxei, né? Vou ter que travar a lança. Puxei, ó. E soltei. Foi. Deixa só um pouco forçada, assim, que é justamente pra ela não balançar. Mas eu não faço muito que não vai quebrar. Ela também tem o pino de giro que é ali. Não sei se você consegue ver. Vem entre o movimento ali, ó, que eu vou fazer, ó. Não sei se você conseguiu. É também a trava de giro, tá? Ah, Daniel, como eu faço pra me levantar os estabilizadores? Cara, você pode, com a aceleração que tá, fazer os dois movimentos ao mesmo tempo. E na manhã, ó. Até, ó, já foram. Desacelerou, né? E é isso, pessoal. Ó, se você gostou desse vídeo, se você tá vendo aí no meu canal do YouTube Daniel Maquinas Pesadas, se inscreva no canal, né, dê aquele like, compartilha aí com quem tem interesse em conhecer essa máquina, tá bom? E outro detalhe, se você precisa de formação ou realizar reciclagem, atualização do seu treinamento, é só entrar em contato conosco, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau.